E se você ainda não fez a compra do seu chocolate para presentear quem você ama, atenção, o horário do comércio, né, nesse mês de abril, nós temos alguns feriados, já está definido pela CIFI, Associação do Comércio. Então, na sexta-feira, Santa, feriado, Paixão de Cristo, o comércio vai estar fechado. E no dia 21 de abril, também a sexta-feira, data de Tiradentes, o comércio estará funcionando normalmente das 9 da manhã às 6 da tarde. Samuel Sintra. Lembrando que no final do mês nós temos um outro feriado, né, não é em abril, mas já começando o maio, que é o dia 1º de maio, dia 30 para o dia 1º, então é claro que é um mês aí onde tem bastante feriado, bom, para alguns, outros não comemoram tanto, né. Com certeza. Nós estamos aqui trazendo as informações sempre para você que nos assiste.